Todos nós, meros mortais, podemos ficar doentes quando menos esperamos. Até mesmo as celebridades não estão isentas dessa possibilidade. Eu sou Ivan Lima e vou apresentar para você algumas celebridades que possuem doenças incuráveis. Angelina Jolie, essa mulher sem sombra de dúvidas, é uma das maiores atrizes que já pisou em nosso planeta. Rica, humanitária, talentosa e dona de uma beleza única. Essa é Angelina Jolie. A atriz é portadora de uma mutação no gene PRCA1. Trata-se de uma condição incurável e a torna 87% mais propensa ao desenvolvimento de um câncer de mama. Assim como aumenta suas chances de ter câncer de ovário em 50%. Por causa dessa doença, Angelina optou por retirar suas duas mamas e seus ovários. Apesar de um pouco chocante, a decisão foi uma forma de prevenção de uma doença que tinha uma quase certeza de que a comprometeria no futuro. Kim Kardashian. Kim pertence a uma das famílias mais famosas e poderosas no mundo das celebridades. Sua popularidade se tornou ainda maior ao se casar com o cantor e produtor musical Kanye West, vista como um ícone da beleza, que enfrenta problemas de saúde bem específicos. Em 2010, numa ida corriqueira ao dermatologista, ela foi diagnosticada como detentora da psoríase. Essa doença faz com que manchas comecem a se espalhar por todo o corpo. No caso da estrela, primeiramente os sinais surgiram em sua perna, onde foram escondidos com maquiagem. Logo depois, Kim decidiu não mais camuflar as manchas. Foi quando ela tornou a questão pública e até chegou a publicar sobre isso em seu Twitter. Segundo o seu depoimento, ela não queria mais viver escondendo suas manchas, que já tinham atingido até mesmo seu rosto. Você deve se lembrar desse rosto de algum lugar, né? Charlie foi um dos nomes mais notórios do mundo das celebridades, alguns anos atrás, tendo estrelado vários filmes e séries de grande sucesso. Inclusive, o sucesso que o colocou nos holofotes, Dois Homens e Meio. Depois de manter segredo por quase quatro anos após receber o diagnóstico, Charlie revelou ser portador de uma doença sem cura, o HIV. A decisão de revelar ao mundo sobre o seu problema ocorreu após algumas chantagem feitas por pessoas bem próximas do ator. Ele alegou que queria se abrir, não apenas para se livrar das extorsões e ameaças, mas também para se sentir mais livre. Morgan Freeman Morgan se destaca bastante em Hollywood, possuindo um vasto histórico no cinema. Além da fama e do glamour, também faz parte da vida do ator uma enfermidade crônica, conhecida por causar dores generalizadas, a fibromialgia. Doença cuja origem foi um acidente, sofrido pelo astro em 2008. Na ocasião, Morgan dirigia o seu carro, até que perdeu o controle do carro e capotou diversas vezes. Os ferimentos foram bem severos e afetaram os nervos do braço esquerdo. Mesmo passando por muitas cirurgias, o ator nunca recuperou os seus movimentos completos. Até hoje, faz tratamentos e usa luvas especiais para melhorar sua circulação e impedir o acúmulo de sangue no local. Como se vê, a fibromialgia não apenas gosta de estar nos sets de gravação hollywoodianos, como também nos palcos musicais. Isso porque, assim como o ícone da atuação Morgan Freeman, a doença também acompanha a cantora e atriz Lady Gaga. Porém, no caso dela, a condição parece ainda mais severa. Para se ter uma ideia, em 2017, ela precisou cancelar sua apresentação no Rock in Rio, aqui no Brasil. Na época, por causa das fortes dores musculares generalizadas, que estavam incontroláveis, ela desistiu de se apresentar, mesmo após um grande sucesso na venda dos ingressos. Além disso, a estrela se queixava de sentir um extremo cansaço, excessivo sono e até mesmo problemas de memória. Antes desse fato, Lady Gaga já tinha comentado sobre a doença, mas nunca especificado a real intensidade de seu problema. Selena Gomez Selena Gomez é uma das principais cantoras da nova geração a se destacar no mundo pop. A atriz, que começou sua carreira nas séries da Disney, mantém uma luta diária contra o lúpus, uma doença autoimune. Com essas condições, o sistema de defesa do organismo da jovem, ao invés de proteger o corpo, ataca e destrói tecidos saudáveis. Há bem pouco tempo, a situação de Selena se agravou excessivamente. Foi necessário que ela cancelasse sua turnê para se submeter a tratamentos mais fortes, em uma clínica de reabilitação. Miley Cyrus Miley Cyrus Outra ex-Disney star e também cantora da nova geração. Miley compõe a lista de celebridades com doenças incuráveis. Ela, que já chamou a atenção do mundo com suas rebeldias e atos extremos, também deixou as pessoas comovidas no ano de 2009. Foi quando ela revelou que sofre de taquicardia crônica constante. É uma alteração cardíaca que desregula o ritmo dos batimentos, fazendo com que o coração bata mais depressa do que deveria. Em grande parte dos casos, as pessoas acometidas pela doença acabam sofrendo alterações neurológicas e até emocionais. Em uma entrevista, Miley disse ter medo da doença, porque foi alertada de que quando não cuidada da forma correta, pode até mesmo causar um AVC. Bom, saúde é sem dúvida uma coisa essencial. E celebridades ou não, todos precisamos nos atentar, pois os riscos existem para qualquer um. Por hoje, fico por aqui. Obrigado por sua companhia e até o próximo vídeo. Tchau!